Alguém sabe do veto dos absorventes? Pessoal, olha só, quando o parlamentar vota uma coisa qualquer, ele botando sim ou não, não tem problema nenhum pra ele. Eu não posso vetar o sancional que vem na minha cabeça. Quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar sabe que tem que apresentar a fonte de custeio. Quando não apresenta, se eu sanciono, eu estou em curso no artigo 85 da Constituição, crime de responsabilidade. Os cálculos lá do autor de um projeto com o deputado do PT, se gastaria 80 milhões por ano com absorventes, 80 milhões. Fazendo as contas rapidamente, 80 milhões dividido por 12, dá 7 milhões por mês. Estou chutando aqui, 7 milhões por mês. Cada mulher teria 8 absorventes por mês. Você vai fazer as contas no final, ele diz lá no projeto que custaria pra nós 1 centavo cada absorvente. E eu pergunto aí pra ele, e a logística pra distribuir no Brasil todo? Eu não tenho alternativa. Eu sou obrigado a vetar. É a mesma coisa. Ele poderia, esse mesmo deputado do PT, aprovar um projeto passando pra 10 mil reais de salão mínimo. Estaria resolvido o projeto do Brasil. Então é irresponsabilidade apresentar um projeto e aprovar lá no parlamento, sem apontar a fonte de custeio. Igual o PT há pouco tempo atrás, internet pra todas as escolas. Custava 3 bi e meio. Não é só botar no papel, votar e tá resolvido. Se fosse assim, estaria excelente. Isso é feito proposital, pra desgastar. Ah, deu uma onda terrível no Brasil. O cara vetou o absorvente. E só explica metade da notícia. Não explica tudo. Pelo amor de Deus. Agora, por que o PT não fez isso no passado? Ficou 14 anos no governo. Eu distribuiu enquanto eram eles. Botou a internet pra todo mundo. Absorvente pra todas as mulheres aí. Querem mudar o Brasil no governo do seu dia pra noite. Eles mudam, quando eles assumem, eles mudam o país realmente. Aqui virou, o país quase foi pra lona. Viu a Argentina pra entrar ainda.